Bom dia, people! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo que o pessoal aí vai gravar. Antes de mais nada, vou me apresentar. Me chamo Nego Sapatinho, para quem não me conhece. Antes, porém, inscreva-se no canal, deixa o seu like, ativa a sua identificação e o seu comentário. Meu amigo, minha amiga, hoje vamos falar de uma coisa muito simples. Vamos falar de zona de conforto, zona de acomodação, ok? Eu vou dizer para ti, para aprender a dar o seu melhor. Esqueça a ironia de sorte, azar, destino. Isso não existe coisa nenhuma, ok? Isso não existe coisa nenhuma. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Hoje o meu homem faz muita coisa, o seu homem trabalha só com exemplos, né? Para tu perceberes. Se você quer ser um homem bilionário, milionário, entre as, como é bem sucedido na tua vida, então aprenda a dar o seu melhor, aprenda a entregar tudo que é seu, entrega dos pés até a cabeça, meu amigo, minha amiga, nada mais. Se você quer ainda esquecer o que os fulanos dizem, esqueça tudo o que está acontecendo na sua vida, meu amigo. Eu vou pedir a ti para poder seguir o seguinte exemplo. Se você quer estar bem sucedido na vida, quer alcançar seus sucessos, quer alcançar seus objetivos, quer andar num aquele carro, um carro, quer aquele módulo, quer andar num carro esportivo. Nenhum sonho é andar num carro esportivo, embora que não tenha. Então, se você quer andar num carro esportivo, quer andar numa D4D, por exemplo, então, meu amigo, minha amiga, esquece, ok? Esquece que tudo que vem caiu do seu. Nada cai do seu. É para tudo que você pensa caiu do seu, alguém gostou com seus próprios pés, ok? E eu vou pedir a ti para poder seguir os passos que eu vou deixar aqui para ti. Hoje eu não vou falar nada de nada, só vou te criticar, a você que está sentado no sofá, que saia do seu sofá, comece a implementar o seu negócio, porque tem 20 medicais, não pode, porque é pouco, esquece esse assunto. Comece a implementar apenas com 10 medicais. Eu vou dar, eu sou, simplesmente, eu sou um gai muito simples, mas eu puderes perceber como é que eu sou. Eu sou assim, comecei o meu negócio apenas com 100 medicais. É o meu exemplo, comecei com 100 medicais. Hoje eu estou a trabalhar com milhões. Desculpa, não dá um milhão, mas já, tenho dinheiro, já. Que eu sozinho sento na minha casa e digo, não, tenho que curtir um terno, tenho que curtir uma camisa dentro clássica, tenho que curtir um relógio, tenho que curtir um... Por que eu tenho esse dinheiro? Na altura eu não conseguia ter, porque eu pensava que se meteria pouco, mas eu comecei o meu negócio de baixo. Agora estou em cima, ok? Nada mais, nada menos que pedir uma olhada do meu amigo para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar a sua notificação e deixar o seu comentário. Aqui fala o Nego, sapatinho, para quem não me conhece, obrigado.